Sou tua morada, sou o teu abrigo, lugar de descanso dos teus pés. Quero conhecer-te como és, pra ver tua glória. Eu fui escolhido, vou ao teu encontro, pois tudo que eu quero é estar contigo. Sou tua morada, sou o teu abrigo, lugar de descanso dos teus pés. Quero conhecer-te como és, pra ver tua glória. Eu fui escolhido, vou ao teu encontro, pois tudo que eu quero é estar contigo. Vou ao teu encontro, pois tudo que eu quero é estar contigo. Vou ao teu encontro, pois tudo que eu quero é estar contigo.